Siga, compartilhe, deixa seu like. O que esse lugar parece para você? Só uma velha casa comum, não é? Uma casa comum e feliz. Uma casa como a sua. Mas e se eu dissesse que tem mais alguém morando com você e sem pagar aluguel? O objetivo principal dos peludos é trazer paz e harmonia ao lar. É seu objetivo e seu único propósito. Nossa, um milhão de views garantido. No fim, eles transformam sua casa em lar. Doce lar. Eu estou atrasado para o trabalho. Conheça os peludos. Mas eu não sou como os outros. Eles são. Sem humanos, sem problemas. Engraçados e atrapalhados. Você tem certeza que essa é a casa certa? Hã? O quê? De novo? Só pode ser pegadinha. Você pode parar quieto? Aê! O quê? Você consegue me ver? Eu consigo te ver porque eu tenho um pouco do seu pelo. Eu era o maioral dos peludões. É alocarem a minha casa para estranhos. Esquisitos, senhorinhas, o que eu faço agora? Eu salvo a Cristina, a cidade ou eu salvo a mim mesmo? Ei, larga o meu humano! Sou uma garota muito corajosa e o primeiro detetive peludo do mundo tem uma chance de salvar Verne. Hora de nos reunir! Peludos, tenha sal! Os Peludos, breve nos cinemas. Siga, compartilhe, deixa seu like. Aqui.